Nesse período de férias escolares, muitas crianças estão em casa cheias de energia e às vezes sem ter muita coisa para fazer. Aí sobram reclamações de ai que tédio, tem cobrança por passeios, brincadeiras, alguns programas divertidos. É nessa hora que as colônias de férias aparecem como uma opção para os pais que estão trabalhando e não tem como dedicar mais tempo aos filhos. Em Belo Horizonte, várias escolas públicas e particulares também estão com inscrições abertas. Xênia inscreveu a filha, Emanuele, e dois dos três sobrinhos. As crianças amam, eles nem dormiram direito para poder vir, todos os anos eles estão aqui. A gente brinca, a gente sempre ou tem um passeio ou no final a gente tem um picolé, alguma coisa para se divertir a gente mais. Sua Alice não pôde participar da colônia de férias da escola municipal Polo de Educação Integrada, o Ponte do Barreiro. Ela só tem três anos, ela está chorando porque ela quer ficar. Segundo a direção da escola, o número de crianças chega a mais de 3 mil nas duas semanas em que a colônia funciona, nas férias de julho e de janeiro. Escolas particulares também organizam colônias de férias. Nesta, que recebe inscritos do berçário até os 11 anos, Alice deixa o filho de 4 anos. A maioria das pessoas moram em apartamento, não tem o que fazer com as crianças dentro de casa, né? Não tem uma área de lazer, então aqui eles encontram com outras crianças, brincam, saem super felizes, divertem. As professoras também entram na brincadeira. Enquanto a mãe está no trabalho, Gabriel aproveita. Aqui ele é o rei, uma fera das brincadeiras. É o leão do parquinho. Além das brincadeiras, das atividades esportivas, são explorados também os espaços de fora da escola. Teatro, cinema, parques. Aproveitamos o que a nossa cidade oferece também aos nossos alunos. Para Débora, o que mais importou foi a segurança de Arthur, de 4 anos. Eu acho que com mais segurança do que deixar em casa com alguma pessoa olhando, que seja o babá, que seja a própria moça que ajuda a gente em casa, a forma que eu encontrei de trabalhar com mais tranquilidade é trazendo para a colônia. E se alguém ficou preocupado, isso dá tranquilizar. Quer mamãe também? Ela está bem, viu? Bom, 172 escolas municipais de Belo Horizonte participam do projeto.